A CIDADE NO BRASIL Estas coisas têm perigos, às vezes a guarda... Sei disso tudo e vou para o contrabando, mira. Sempre ganho o meu palo de sol, cabeça erguida. Ela vai à vila ter com os homens, andam para aí a fazer reuniões. Eu vou pelo pai e pelos outros. Também não sabes que os camponeses andam a tomar alguma coisa. Guardem segredo sobre isto. Tu falas demais, Palma. A única coisa que tu tens a fazer é engolir e calar. Vamos afinar-me o que é que vocês querem. Olha a sua volta, avó. Será que precisa explicar? Nas terras mortas, não há pão. Os pobres nascem pobres. Os ricos nascem ricos. Os pobres moram em pobres. Os ricos moram em ricos. Morreram muitos, mineiros, vela. Vela, companheiros, vela. Vela, como venho eu. Vela, como venho eu. Vela, como venho eu. Os ricos moram em ricos. Obrigado.